O Grêmio ainda não gosta, mas aí o Grêmio vem com a bola e pode chegar no gol. Que baita bola, jogada é boa da equipe do Grêmio, Luciano rolou para o Everton, tem que fazer, Everton rolou, foi pro chão, é pênalti! Autorizado pelo Marcelo de Lima Henrique, correu para a bola, perna canhota, Luciano atirou, gol! Gol! Luciano para o Grêmio! Para sacramentar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, Luciano! Goleiro de um lado, bolo do outro, perna esquerda, pênalti bem batido, Grêmio 1x0 para cima da equipe do São Paulo, Luciano forma o descontrole na arena, Márcio! E no próximo dia 17, em look no Paraguai, o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2020. Doze minutos e quarenta, autorizado, vem o Alisson, batida, gol! O Alisson para o Grêmio! Numa cobrança de falta surpreendente! Surpreendente! Ao lado da grande área, pelo lado esquerdo! Quando todo mundo, quando todo mundo estava esperando o cruzamento, o que o Alisson fez? Bateu rasante! Surpreendente! Que surpreendeu a zaga do São Paulo, surpreendeu o ataque do Grêmio, surpreendeu o goleiro Thiago Volpi! Alisson! Logo depois do primeiro gol, o Grêmio já marca o segundo! E o descontrole, meu velho! O descontrole está formado na arena, Márcio! Ele é o homem das bolas paradas do Grêmio! Há muito tempo vem cobrando e vem treinando essas cobranças! Vai entrar daqui a pouco no time paulista! Vem o Maicon! Maicon fez a abertura para o Luciano! Dentro da grande área, sai o goleiro e gol! Gol! Luciano para o Grêmio! Passou o boi, passou a boiada! Luciano, depois de bela pifada do Maicon, botou na feição para o centroavante do Grêmio, bater cruzado de perna esquerda por baixo do goleiro Thiago Volpi! E aos 16 minutos, é um depois do outro, é tanta porrada que o São Paulo não está conseguindo nem ver de onde é que está saindo! Foi o primeiro do Luciano, foi o segundo do Alisson! E agora aos 17 minutos do segundo tempo, Luciano forma o descontrole na arena, Márcio! E 90% desse gol para o Maicon! Ele pegou a bola na entrada da área, fez uma embaixada, eu achei que ele fosse chutar, mas não! Foi solidário, viu o Luciano entrando pela esquerda, passe perfeito, Luciano ajeitou e soltou a bomba por baixo do Volpi! MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto